Lembra de quando me adorava Lembra de quando tu clamava Lembra de tudo que eu fiz Lembra de onde eu te tirei Lembra de onde eu te coloquei Lembra da palavra que eu te dei Lembra de quando as vezes não acreditou Lembra das vezes que pra você eu provei Lembra que eu nunca te deixei Mesmo quando você me deixou Lembra Lembra Quando não tinha força nenhuma nem pra levantar Com as minhas mãos eu te tirei daquele lugar Lembra Lembra De tudo que eu fiz pra mudar a sua história Eu sinto tanta falta do seu amor Eu sinto tanta falta do seu amor Lembra Lembra de quando eu escrevia canções pra mim Quando não achava que tinha embecilhos Lembra 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 de quando passava noites e noites e noites meditando em mim Lembra Eu lembra Eu lembra Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu não me esqueço Eu nunca me esqueci de você E quando você me deixou de lado Eu fui correndo Eu fui correndo porque eu sou um pai apaixonado Quando você bateu a porta na minha cara Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu insisti Eu insisti Eu insisti Eu insisti Eu insisti Eu insisti Pra que você me deixasse entrar E agora E agora que você me deixou Eu tô entrando de novo Vou fazer tudo de novo Vou fazer tudo de novo 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 De novo